O que me resta para fazer os comentários sobre este requerimento? Requeiro ouvir o plenário da forma regimental destacado a Agência Metropolitana de Santos da GEM solicitando a criação de um centro de infantes cocleado, voltado às pessoas com perda de audição profunda e bilateral. Com a regulamentação da lei de corte obrigatória de triagem auditiva neonatal, o número de pacientes que serão detectados com perda de audição nas maternidades irá aumentar consideravelmente. A região da Baixada Santista não conta com nenhum centro credenciado para este tipo de tratamento, o que acarreta em custo de deslocamento de pacientes e familiares para centros de referência de São Paulo e Campinas. Reperimento. Só o reperimento. E uma só palavra. Senhor presidente, eu vou usar o link que me resta para fazer um comunicado. E esse comunicado é pertinente ao requerimento que eu acabei de fazer, sugerindo a implantação do gênero de implante cocleado aqui na Baixada Santista. Amanhã estará sendo aberto o terceiro fórum de Santos sobre deficiência auditiva e implante cocleado. será realizado dia 3 e dia 4 de junho na Unimonte, Campos, Vitório Lanza, na Avenida Senadora Feijão, 421, na Vila Matias. Eu peço para distribuir aos nossos pais aqui esta distribuição desse fórum, divulgando o fórum e anunciando os especialistas que estarão fazendo as palestras, divulgando todas as técnicas de implante cocleado, as informações sobre tratamento de implante cocleado. Eu faço essa divulgação, senhor presidente, e faço aqui meus comentários em relação a este fórum, tão bravamente conduzida pelo centro de apoio de eleitação sobre implante cocleado, que tem como coordenadora Andréia Cortez Alvarez. Essa moça, essa jovem senhora, ela teve um filho acometido de deficiência auditiva e atuou bravamente para que conseguisse esta cirurgia de implante coclear na Unicamp, em Campinas, através do especialista, o motorino-marinologista, especialista, doutor Arthur, que dá todo o suporte. E há uma... o presidente, como foi comentado no nome que ele bem, o presidente Lula, em 2010, fez uma lei e determinou que todos os recém-nascidos fossem obrigados a fazer o exame de alderinha, o popular exame de alderinha, para detectar-se a deficiência auditiva. O que que isso acarreta na gestão de saúde, senhor presidente? Em 2009, o Ministério da Saúde estabeleceu que este tipo de cirurgia seria uma cirurgia de alta complexidade. O que que isso refletiu na aplicação prática de quem necessita? Uma diminuição de cirurgias. Em São Paulo, existem um quarto dos hospitais credenciados pelo Ministério de Saúde para fazer a cirurgia de São José de São Paulo. E, devido a esse enquadramento do Ministério da Saúde, o número de operações caiu. E, apesar de ter condições de ameno implante, não há a cirurgia, exatamente pela classificação que foi dada pelo Ministério da Saúde. Então, o que que nós pedimos hoje? Pela demanda que vai ser detectada, em função da obrigatoriedade do exame, e as crianças passam a ter prioridade no exame, muitas pessoas com deficiência auditiva passam, primeiro, a perder a oportunidade de fazer a cirurgia. Segundo, não tem sequer informação que esse tipo de cirurgia pode ser feito pelo sistema único de saúde. E, quando consegue, tem que ser deslocados para fora da Baixada Santista para fazer esse exame. Então, já encaminhei uma solicitação à Divisão de Regional de Saúde e ao Hospital Guilherme Alva, para que sensibilizem e busquem apoio para viabilizar que haja no Hospital Guilherme Alva um centro de implante. Encaminhei através desses entendimentos que a GEM faça a sua parte. Agora, precisamos também que a bancada do Partido dos Trabalhadores também colabore no processo para que o Sistema Único de Saúde ajude a agilizar o empregamento e a liberação dos exames necessários para que haja, sim, uma completa utilização da mão de obra dos especialistas que estão em déficit de operação, podem fazer, estão diminuindo a capacidade de operação, exatamente com aquela organização da alta complexidade para fazer a cirurgia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.